Música Então bora, a tour hoje são pelas ruas de Biringuí Eu vou na frente, e você, vem comigo? Música Tudo bem gente? Já dá um like no vídeo, se inscreva no canal Estamos em Biringuí Cidade muito bonitinha Cidade de Biringuí Bom, essa é uma música que eu fiz Para o meu avô Guerino Esquivani Pai de Antônio Esquivani Pai de Anísio Carlos Esquivani Pai do meu primo Fábio Esquivani Então eu estou colocando o meu vídeo A música aí, junto com o vídeo dele Que ele esteve aqui Acho que 2020, 2021 Ele tem o programa dele Vou na frente, ele Visita o Brasil inteiro aí, fazendo vídeos E com música e tudo, é uma produção Produção Esquivani Filmes Oferecimento do supermercado Mufapo Oferecimento do supermercado Mufapo Ha, 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 ha Ai, ai Bandeirante O bem mais barato Mas é isso aí pessoal Eu coloquei Eu coloquei a história do meu avô Numa música Né Coisa do passado, né Ah Alísio Carlos Esquivani É o seu em Biringuí Faleceu em 2019 Meu tio, né Meu pai ficou em Biringuí E ele foi para Santos Tem história, hein Tem muita história Pois aí eu pergunto pessoal Um vídeo desse assim É... Essa filmagem que ele fez O Fabio E essa música que eu fiz Junto Não tem um diferencial muito grande? Não é realmente uma produção Esquivani Filmes Será que tem alguém Que poderia fazer um vídeo melhor? Com a sua própria produção Com a sua própria música Com a sua própria história Acho bem difícil, né Como diz a pessoa, né Vai devagar Vai pela sombra Vai com Deus Meu pai falava Afinal do meu pai falava Vai com Deus Vai na sombra Vida que segue Vida que segue É... É... Beligui pode ter Travessia do Rio Tietê De balsa Mas só se for turístico, né Só se tiver empresário Que quiser Aplicar no turismo É... É... Aqui é o Fabio Pochá Que esteve lá no programa dele Ele fazia o programa lá Putz Grila Poderia ser pior E o Fabio Pochá foi lá no programa dele Outros e mais outros A Ivete Zagallo Outros e mais outros Hoje ele tem seu próprio estúdio, né Ele tem seus estúdios Ele tem o estúdio Ele aluga Ele faz o trabalho dele Tem... A banda federais do rock Ele tem... A questão do... Desse povo... Dessa viagem que ele faz pelo Brasil todo Ele tem as propagandas que ele faz Que ele recebe O cachê dele Já foi pros Estados Unidos Já foi pra... Pra França Já foi pro aqui Pra... Pro Paraguai aqui Tudo por conta das empresas Que ele... Que ele trabalha, né Pois ai pessoal Curtir, comentar, compartilhar Se inscreva no meu canal E digam o que vocês acham De uma produção dessa O meu primo Com o vídeo E eu com a música Da história da casa de tábua Da família Esquivane Obrigado